E agora estendendo também a campanha contra o racismo, um gesto muito bonito da arbitragem E agora estendendo também das duas equipes, mensagem clara, mensagem efetiva, é isso, pasta para o racismo, contra o racismo Mas aí vem o Grêmio, tentativa de ataque ali com o Cuiabano, a bola vai saindo pela linha de fundo, é só tiro de meta para a equipe Ele caiu sozinho, pisou errado, ficou, ficou ainda uma travada ali na perna, Souza Ah, esse cortezinho aí, quando ele foi, foi querer fazer Olhou, agora fez o cruzamento, afasta a defesa do Grêmio, mas essa bola fica viva dentro da área Pabllo de cabeça, e a bola vai nas mãos do... Pegando a movimentação dentro da grande área, Vitor Bueno, levantou! O toque de cabeça para fora, subiu inteiraço, consegue o controle da jogada, com a canhatinha Olhou, prendeu o Galdino, toca com o Mila, devolução, olha o Galdino, já indo pelo lado esquerdo Esse é Bruno Vini, abertura na direita com Gustavo Martins, a linha de três zagueiros do Grêmio Fábio, ficou totalmente errado, aí o Fábio recupera, acabou tocando fraquíssimo na bola Arbitragem aplicou a lei da vantagem para a bola longa, servindo ao ataque, Canóvio! Se mandou! Na velocidade encara a marcação do Reinaldo, Reinaldo fecha o espaço, melhor pro... Acabando aqui, segura, será? Bola pra dentro da área, aí o toque de cabeça, perigoso pra fora! Jogador do Grêmio, cabeça, fazendo uma campanha sensacional no Campeonato Brasileiro, olha o homem como é rabisqueiro Pra lá, pra cá, pra não perder a paciência Olha o girosfrio do Bueno, olha Ah, olha aí, o que é isso? Vem do salão e saem do salão Isso! E olha só, no dia 24 de junho, sábado, a partir das 15 horas... ...de novo no mano a mano, agora versus o Fernando Viglia Sante, cruzamento por baixo, olha a chance da finalização pra fora! Ah! A melhor oportunidade do jogo do Grêmio! O Cuiabano de primeira é uma bola difícil de acertar, ela passa muito perto no canto esquerdo do goleiro Bento Olha só o Cuiabano de primeira, que chance! No Convina, grande oportunidade pro time do Grêmio, Galdino recebeu, armou pra perna esquerda Rolou, Viglia Sante, bate bloqueado, sobra com o Galdino, ajeitou, Cuiabano, bateu! Gol! Do Grêmio! É do Grêmio o primeiro gol do jogo! Uma bola complicada e serviu ali de assistência a tentativa do Galdino E olha como chega enchendo o pé o Cuiabano, revendo toda a construção da jogada pra você Galdino, tocou, Viglia Sante, bate Aí ele vai pra cima, faz a fita que serve como assistência perfeita Cuiabano chegou enchendo o pé! O melhor jogador do Grêmio na partida até o momento É presenteado com esse belíssimo gol Zero para o Atlético! Cria da categoria de base do Grêmio E veio o Atlético na resposta, Vitor Bueno foi pra cima Tocou dentro da área, Vitor Roque! Gol! 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 Tá em choque Tem Gol! Do Vitor Roque! Uma qualidade impecável Esse garoto que é ótimo Olha o passe na medida do Vitor Bueno E o tapa que ele dá na saída do goleiro Pra deixar tudo igual Um para o fracão Um para o Grêmio que tapa nela a Bolívia É o mesmo tapa que ele diga Tentado no comecinho do jogo O Cuiabano teve duas chances pra abrir o placar E o Vitor Roque foi a mesma coisa Ele recebeu a bola parecida do Canove no comecinho do jogo Chutou por cima Agora a enfiada do Vitor Bueno foi perfeita Ele na velocidade ganhou E aí sim, deu o tapinha por cima, acertou E ótimo pro Atlético ter feito o gol Essa resposta rápida Porque senão depois se vira um a zero Aí vem o Reinaldo A bola por baixo Olha o chute pro gol É o desvio, Bento Cuiabano Posse de bola, Reinaldo E a bola nele Cuiabano chamando o jogo Tocou Vina de primeira com o Galdino Ajeitou pra bater Chega a marcação Precisa E o Renato Gaúcho Fica daquele jeito Daquele jeito Porque essa bola aí O Galdino demorou pra chutar, né? Igual a do gol, né? Igual que saiu o gol Ele demorou também Demorou pra chutar Mas quem que recuperou ali Foi bom Recomposição do lateral esquerdo Fernando Excelente Mas muita demora Tá parecendo que ele tá no mundo da lua É, demorou demais Renato Gaúcho É, o Renato reclamou com Com bastante energia ali E com razão Porque ele demorou muito Pra poder finalizar essa bola Você não tem que demorar Tiriu Souza No seu manual Reclamou com veemência Veemência Com bastante Eu nunca tinha usado essa palavra Veemência Eu nunca usei Usei energia hoje Ah, de olho Aí a arbitragem aproveita Para encerrar A primeira etapa Na Arena da Baixada Um para o Atlético Um para o Grêmio Nesse grande primeiro tempo Legal demais Um jogo de muitas movimentações O Grêmio saiu na frente Aí o torcedor do Grêmio Que marca a presença Na Arena da Baixada E é claro Está acompanhando o jogo conosco O torcedor do Atlético Também apoiando a sua equipe Em mais um compromisso em casa Válido pelo Campeonato Brasileiro Os dois times já vão saindo de campo A gente aguarda ali A Monique Vilela Vai se posicionando E olha a sua torcida